Então Chrysler na sua vida, já tinham pensado nisso? Vou mostrar dois pra você, a Carvan e o Vision que com certeza vão deixar você com muita vontade de pelo menos vir até aqui na Isocar, fazer um teste de drive, experimentar e namorar esses carros bem de pertinho. Uma das grandes vantagens dos carros da Chrysler, sem dúvida, é o custo-benefício. A motorização é um carro que o preço se torna extremamente razoável pelo retorno que ele vai te dar pela motorização, né Eliane? É isso mesmo. Por isso que estão sendo muito vendidos e muito procurados. Eu quero falar pra você da Caravan, que é esse carro aqui que a gente tá vendo. Como que tá o motor dele, Eliane? Cristina, esse motor tem 3.3 V6, 160 HP, tá? Ele vem quase que completo. Tem alguns detalhes desse carro que eu tenho na Caravan LE. Essa aqui é a Caravan SE, tá? E nós temos dois modelos, a Caravan e a Grand Caravan. As duas na versão SE e na versão LE, tá? Que mais ele tem? Olha, ele vem de lima, tá? Carbag duplo, ar-condicionado, tá? Volando escamoteável. Nós temos uma promoção também, nós estamos colocando o rádio e CD, tá? Aqui que ele não tem, já tá incluso no preço, tá? O que mais? É um carro perfeito, né? Perfeito pra campo, perfeito pra você que tem uma família grande, perfeito pra estrada. E claro, esses carros aqui não são só perfeitos pra estrada, como pra você andar na cidade com muito conforto. Uma Caravan, ela vai custar de 46 mil a 56 mil dólares comerciais. É um carro fantástico, onde você pode realmente, olha, comprar, passear, trabalhar, fazer o que você quiser. E olha, realmente, o preço é aquela história, né? O preço e o benefício dele é bárbaro. É o carro, quantas pessoas cabem? 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. 7 pessoas e mais a bagagem. Então essa cara vai ter depois a gran cara. Qual a diferença entre as duas? Olha, a diferença entre as duas é mais ou menos 36 centímetros que você ganha no porta-mala. Perfeito, maior ainda. Também cabe 7 pessoas e mais 36 centímetros de porta-mala. Ótimo. E além de tudo, tem o bagageiro preto também que vem na versão LE, que é a mais luxuosa. Linda, né? Tem todas as cores? Eu tenho algumas cores desconectas, já estão quase todas. Para, filha, eu quero mostrar para você o Vision. O Vision está com o motor como, Eliane? O motor do Vision é muito bom. É 3.5, V6 também, 24 válvulas, 214 HP. Você pode imaginar que ele voa uma máquina, para você que gosta de velocidade, com segurança. Ele está com os opcionais aí, então como? Olha, ele vem completo, tá? Avancar bag duplo também, de um ar-condicionado digital, computador, banco de foro, banco elétrico, tá? O controle de tração que você tem no carro, por exemplo, se você pegar uma pista escorregadia, chovendo, você pode ligar e você não vai derrapar de jeito nenhum. Que bom, hein? Que bom. Porque é aquela história, não é só motor, não é só o design, não é só a cor, não é só a beleza do carro que você vai desfilar, né? Mas principalmente a segurança que ele vai te dar. O Vision vai sair 53 mil dólares comerciais. Então é aquela história, venha sempre fazer um teste drive, venha conhecer, venha sentar, namorar nos carros. Por mais que a gente mostre a imagem para você, é sempre difícil você sentir, né? Como o carro é realmente. Minuto de dar os endereços, a Isocar fica na Avenida Juscelino Kubitschek, 627, em frente ao mapa, em Itaim. E a Isostar, também, onde você vai encontrar os carros da Crais, na Avenida Europa 352. É isso, o telefone é 838-2380, aqui da Isocar, no 838-2370 da Isostar. São dois anos de garantia, 50 mil gramas rodadas e muitas vantagens presentes. É, você ganhar um sozinho, um CDzinho. Ah, fora isso, você ganha um serviço de emergency line também, tá? Com o serviço que a Iso está proporcionando para os nossos clientes. Maravilhoso. Craisler, vem conhecê-lo.